Brotinho Encantador Brotinho Encantador Vem cá, vem cá, vem cá, Brotinho Que eu vou te dar uma aula de amor Ê, avá Chega um pouquinho pra cá Ê, ê, ê Vou te mostrar como é É que meu poder Um beijinho é que é bom pra chuchu É que meu poder Um beijinho é que é bom pra chuchu Ê, avá Chega um pouquinho pra cá Ê, 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 ê Vou te mostrar como é É que meu poder Um beijinho é que é bom pra chuchu É que meu poder Um beijinho é que é bom pra chuchu Vem cá, vem cá, vem cá, Brotinho Brotinho Encantador Vem cá, vem cá, vem cá, Brotinho Eu vou te dar uma aula de amor Vem cá, vem cá, vem cá, Brotinho Brotinho Encantador Vem cá, vem cá, vem cá, Brotinho Eu vou te dar uma aula de amor Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá